Chegou o tênis super confortável do Olímpicos. Conheçam todos os detalhes do Olímpicos Corre Max. Fala corredores, tudo bem? Agora o Olímpicos pode falar que tem um tênis super confortável para chamar de seu. Sem mais delongas, vou te mostrar de pertinho todos os detalhes desse tênis que já está me acompanhando faz tempo. Com vocês, o Olímpicos Corre Max e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, parte de fora, parte de dentro. Ele é bem bonito e bem discreto, né? Olha só. Essa aqui é a cor cinza, mas ele tem outras cores também. Olha aqui, Olímpicos Corre Max. Cabedal dele é uma tecnologia da Olímpicos chamada Hyper Socks 2.0. E aqui são três camadas, são duas camadas de poliamida. Sim, aquele mesmo material que a gente vê nas camisetas de corrida, nas meias de corrida, aqui no cabedal. E também camada de poliéster. Ah, Silvio, ele esquenta? Não senti ele esquentar. Inclusive, eu usei ele sem meia e não machucou e ele é muito confortável. Muito confortável mesmo. Olha só que bonito. Bacana, né? Aqui os passadores têm esse emborrachado para poder manter a integridade dos furos. Tem o furo extra que eu sempre uso. O cadastro dele não desamarra. É um tênis que não tem muito detalhe. É um tênis bem construído. A língua, é aquela língua de tênis realmente confortável. Está vendo só? Aquela língua um pouco mais grossinha. Abraça o pé, bem confortável. Tem aqui esse passador para não deixar a língua ficar dançando. Tem pontos refletivos. Ponto refletivo aqui. Ponto refletivo aqui atrás. É um tênis que eu considero que é para iniciantes também. Então, ele tem contraforte? Sim, olha o tamanho dessa peça de contraforte para dar mais estrutura e segurança aqui no calcanhar, no tornozelo, a cada passada. Muito interessante. É um tênis. Olha só essa entressola, hein? Como é alta. É um novo composto entressola de EVA da Olímpicos, que chamavam de Eleva Pro Max. Está vendo só? E é um tênis que tem responsividade. Ele tem conforto. Aliás, muito conforto. Muito macio. Para vocês terem uma ideia, ele tem 40 milímetros aqui atrás e 32 na frente, mantendo o padrão de drop da Olímpicos de 8 milímetros. Olha só como é que ele é. Esses desenhos que ele é feito aqui para poder o tênis fazer aquela absorção de impacto. Olha só. Tanto a parte de fora, quanto a parte de dentro. É uma camada única de EVA. Está vendo só? Não tem placa. E a parte do solado, olha só. É uma borracha injetada aqui. Tecnologia Gripper, que é a tecnologia já tradicional da Olímpicos. Mas é a diferente do padrão que a gente vê dos tênis da Olímpicos. Umas curvas diferentes, onde você vê bastante borracha, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Bem distribuído para manter o conforto e também a tração e ele não escorregar. Usei ele na chuva, molhei o tênis, corri aqui na praia. É um tênis realmente muito confortável e muito bem construído. É um tênis para conforto. Será que ele é flexível? Não é tão flexível assim, mas sim, tem a sua flexibilidade. Já falei do drop dele, ele tem 8mm de drop. O tipo de pisada dele é neutra. Vamos ver então quanto pesa na balança o Olímpicos Corre Max, tamanho 40. Olha, 308 gramas. Está vendo só? 308 gramas no tamanho 40. Todos os meus tênis Olímpicos são tamanho 40. Então é o tamanho já, o meu tamanho normal de passeio. Não preciso de comprar um número a mais, porque a forma da Olímpicos já é maior. Então experimente, porque geralmente vai ser o seu tamanho de passeio, tá? Só para um efeito de comparação, eu vou mostrar para vocês o tênis que eu estava usando de teste. Sim, porque eu usei o Corre Max desde julho. Estive com ele na maratona de João Pessoa. Então olha só, a cor pretinha também, que é bem bonito. Vou mostrar o solado. O solado está intacto. Tem aqui praticamente 100 quilômetros rodados. Inclusive a meia maratona da maratona de João Pessoa foi com ele e está intacto. Praticamente perfeito o solado dele, tá vendo só? E mantém, ó. O cabedal dele está íntegro, não está amassado, não está amarrotado, não está furado. Tá vendo só? Praticamente 100 quilômetros com esse tênis aqui. E ele é bem bonito, tá vendo só? A forma dele é de média para larga. Eu vou mostrar, inclusive, no pretinho aqui, ó, para vocês poderem ver. É de média para larga e a categoria do Corre Max é amortecimento. Agora a questão é pretinho ou cinza? Qual que é o mais bonito, hein? Tá então, meus amigos, todos os detalhes do Olímpicos Corre Max. Viram só? Pois é, meus amigos. Esse cara aqui, ó, quem me viu correndo na meia maratona da maratona de João Pessoa, aliás, um abraço para João Pessoa, lá em agosto. Sim, já estava treinando com ele desde o meio de julho, testes aí escondidos, não podia divulgar. E aí eu já fui correr com ele como um teste final, lá na meia maratona da maratona de João Pessoa, com esse cara aqui, ó, o pretinho básico, né? Eu estou mostrando para vocês o Oficial, que é essa cor aqui também, muito bonita. Olha só, mas eu estava testando e fiz mais de 100km de testes com esse cara aqui, ó. Inclusive, corri com ele a meia maratona, estava calor e ele não esquentou o cabedal. Algumas pessoas falavam comigo, pô, esse cabedal esquenta? Eu não senti que ele esquentava, tá? Aliás, é um tênis muito confortável, muito, 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 muito mesmo. Para quem é esse tênis aqui? Bem, é tênis para quem está começando a correr, é tênis para quem está buscando o tênis com muito conforto, é tênis para quem, de repente, quer aí não só um tênis para corrida, mas quer um tênis para passear, para quem trabalha em pé o dia inteiro, ele é bonito. Olha só, essa cor aqui, então, para ficar melhor no vídeo, olha só como ele é bonito. Ele é macio, ele é confortável, olha só, o detalhe dele é um tênis bem discreto, tem várias cores. Coloca na tela aí as cores que tem do Corre Max disponível nesse momento. São essas cores aí, mas de repente, mais para frente, vão ter outras cores também. E é um tênis que vai agradar demais porque ele é muito macio, muito confortável. Porém, ele não é dos tênis mais leves. Para terem ideia, o Corre 4, tamanho 40, pesa 230 gramas, mais ou menos. Esse tênis aqui passa de 300 gramas no tamanho 40, então ele vai ser um tênis pesado, porque ele é muito maciozão, olha, está vendo só o composto entre a sola dele? A proposta dele é outra. Sabe onde você vai encaixar esse tênis aqui? No seu treino regenerativo. Então, por exemplo, você usou o Corre 4 para fazer o seu longão, a sua prova, os seus treinos diários, e você quer fazer aquele treino regenerativo, aquele treino tranquilo, sem preocupação com o tempo, onde você quer um tênis muito confortável e macio? Aí vai entrar o Corre Max, porque ele é para essa proposta. É um tênis que você consegue correr, eu corri com ele meia maratona. Claro, fui performar? Não, não era o meu caso. Eu estava para testar. Nada impede de você correr com ele meia maratona ou maratona não, tá? Impede de forma alguma. Inclusive, você pode correr dos 5 quilômetros até a maratona com ele. Mas a proposta dele é um tênis de muito conforto. Então, eu estou te avisando que ele é um tênis mais pesado. Então, já saiba como que você vai usar esse tênis aqui. A melhor forma de usar ele é um treino regenerativo. E também, para passear, porque ele é muito bonito. Olha só, ele é muito macio. Os vários passeios, as várias viagens que eu fiz recentemente com o Olímpicos, eu estava com ele. Inclusive, nossos outros amigos que têm canal de corrida também, estavam com ele em todos os momentos que não estavam correndo. Porque ele é muito macio e ele é bonito. E ele, o preço de saída dele é o mesmo preço do Corre 4. Ele sai a R$4,99, mas você vai encontrar também com desconto. Inclusive, link na descrição aqui do vídeo, você compra o Olímpicos Corre Max. Certo? Então, meus amigos, é um tênis... Eu já falei, vou repetir. Para quem quer esse tênis? Iniciante? Para corredor experiente, mas quer um tênis para treino regenerativo? Para quem quer um tênis para poder correr e trabalhar? Para quem quer, por exemplo, um tênis para ir treinar na academia? Pode ser uma boa opção também, porque ele é muito macio. E ele vai te entregar aí o que você quer, que é o conforto. Para performar, eu já indico melhor o Corre 4. Certo? Ou os tênis com placa do Olímpicos, como o Corre Supra ou o Corre Grafeno. Então, o ideal do armário seria ter, por exemplo, um Corre Grafeno, um Corre 4 e um Corre Max. Que aí te atenderia para todas as condições. Onde você usaria o tênis com placa, o Grafeno ou o Supra para os seus treinos de velocidade e suas provas. Os seus treinos de rodagem, treinos de área, você usaria o Corre 4. E para os treinos regenerativos, você usaria o Corre Max. Esse seria o armário perfeito. Mas como a gente sabe que, infelizmente, as condições não são as melhores para todo mundo. Então, ah, só posso ter um tênis e estou começando a correr. Ótima opção, o Corre Max. Certo? Ah não, Silvio, eu quero performar. Então, para você, a melhor indicação é o Corre 4. Que tem review aqui no nosso canal. Estão acabando aqui. Assista o review para conhecer todos os detalhes do Corre 4. O, a nova versão do tênis mais vendido da Olímpicos do ano passado. Certo? E você, ficou interessado em conhecer essa máquina de correr aqui? Onde tem o máximo conforto? Ó, acredite. É um tênis muito gostoso e vai vender bastante. E você vai ver muita gente com esse tênis no pé. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo ou amigo que está começando a correr. Nós temos, graças a Deus, muita gente começando a correr. É uma boa opção para quem está buscando um tênis com muito conforto. Para quem está buscando um tênis para, de repente, usar ele para trabalhar no dia a dia. Quem fica muito tempo em pé, excelente opção. O Olímpicos Corre Max. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo as novidades do mercado para você. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é, ó. Quilometragem sempre com K. E não vai embora, não. Tem mais de 750 vídeos aqui no nosso canal. Com review de produto, prova, dica de prova. Tudo sobre Corrida para você poder conhecer. Principalmente quem está começando a correr agora. Tem muita informação para você aqui. Faça uma Maratona Quilometragem. E até o próximo vídeo. Valeu.